Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero. E hoje eu quero fazer um vídeo muito, muito especial, gente. O vídeo de hoje realmente é bom. Pra você que quer ter uma uva, um pé de uva em casa, e ainda não tem, pra você que não tem nenhuma frutífera em casa, hoje eu vou te mostrar que a uva pode ser a fruta mais fácil pra você propagar, pra você não gastar um centavo. Pra você ter um pé de uva aí na tua casa, da forma mais fácil que existe. Não existe forma mais fácil, e além do mais, pra você colher suas uvas em um ano, até menos, tá bom? Em um ano ou menos. O que a gente vai precisar pra fazer isso? A gente vai precisar de apenas um galho. Por isso que eu queria pedir pra você, você amigo que tá assistindo esse vídeo e já tem pé de uva na sua casa, faz um favor pra mim. No próximo final de semana, no sábado, se você tem galhos aí, deixa um galhinho, ou dois, ou três, ou quatro, das suas podas, poda um pouquinho sua uva, deixa lá, embaixo de um banco. Eu sempre faço isso com as minhas frutíferas, gente. Embaixo de um banco, de uma praça. Deixa lá. Ou, faz o seguinte, doa pra um amigo que você tem que você goste. Se você não tem nenhum galho, não tem nenhum amigo, tenta dar uma olhadinha embaixo do banco, de alguma praça que tem perto da sua casa. Quem sabe você não tem um amigo aí, que não sabe que você ainda é amigo dele, e deixou um galhinho aí pra vocês. Vamos tentar fazer essa corrente do bem? Pra quem não tem nenhum galho, tá bom? É um galho, gente. É isso aqui, ó, que a gente vai dar. Um galho. Pega um galho ao lado da sua uva, umedece bem, põe num coisinho assim, ó, com água e deixa lá. Quem sabe não tenha algum amigo precisando. Tá bom? Então, hoje, a gente vai mostrar como propagar a uva da forma mais fácil. Não quero ver, gente, ninguém, 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 mais germinando uva, tá? A gente não faz isso na uva. A uva não é germinada. A uva é estacada. É por galho. E aí, hoje, eu vou te mostrar o jeito mais fácil de enraizar um galho de uva. Sabe como é, gente? Coloca na água. É só isso que você precisa fazer. Pega o seu galho de poda, o meu, os meus galhos, eu podei em julho, tá? Estão aqui na água faz dois meses. Só água. Não tem nada a mais. Não tô inventando, não tô criando história, porque pra mim isso eu não preciso, gente. Pra quem tá acompanhando o canal, sabe que eu não preciso dessas coisas, não. Põe apenas na água, galera. Só quero que você ponha um galho de uva na água. Não precisa enraizador, não precisa terra, não precisa nada inicialmente. Apenas água, tá? Dois meses depois você vai ter esses resultados aqui, ó. Ó. Ó, gente. O que vocês acham? Dá certo ou não dá esse método? Caiu tudo aqui. Olha só. Gente, olha aqui. A raiz da uva. Ó aqui, gente. Já tem até caixinha nesse aqui. Olha aqui, ó. Quanta raiz. Dois meses, gente. Dois meses na água, tá? Ó. Todas. Todas enraizadas. Todas, todas, todas. A única coisa que você precisa é água. Ninguém fala isso, gente. Todo mundo fala, Ah, coloca num canteiro. Até eu mesmo fazia. Há pouco tempo atrás. Há um ano atrás. Essa uva aqui, ó. Que eu fiz pra vocês no vídeo. Lembra daquele vídeo, gente? Que eu mostrei pra vocês como enraizar? Aqui, ó. É essa uva que eu mostrei pra vocês. Tá bonitinha, né? Ó essa aqui que eu fiz. Há cinco meses. Já tá ali, ó. Mas eu fiz com um galho fino. Olha um galho grosso, gente. Galho grosso também dá certo. Isso aqui, gente. Esse galho aqui, ó. Essa uva vai propagar aí. Vai produzir. Já tá produzindo. Tá produzindo na água, gente. O ano que vem você tem uva. O ano que vem você tem muita uva aí. É que é um galho grosso, né? Mas olha só. Olha só. A quantidade de raiz. Isso aqui é pôr na terra. E pegar. Não tem mais o que fazer. Tá pronto. Entendeu? Então, gente. Não compre mais uva. Não compre. Não compre uva. Ah, Júnior. Mas é que eu gosto das uvas diferentes. Enxertar uva, gente. É a coisa mais fácil que tem na vida. Eu vou mostrar pra vocês. Próximo vídeo de uva. Eu vou mostrar pra vocês como enxertar uva. Você pode transformar essa uva em qualquer uva. Ah, Júnior. Mas é que eu gosto dos cavalos especiais. Legal? Faz isso com um cavalo especial. Com aqueles cavalos que mais se adaptam ao seu solo. Você pode... A uva é... A uva pega do mesmo jeito. Se essa aqui, a Niágara, pegou, o cavalo também pega. Que tem mais força ainda. Não tem uma uva boa. Às vezes nem produz uva. Mas tem mais força ainda. Então, gente. Não. Por favor. Olha aqui. Olha essa raiz. Não faça mais isso. Não compre mudas de uva. Ah, Júnior. Mas os viveiros vão morrer de fome. Não sei, gente. Eu tô só explicando pra vocês. Não comprem. Ponha na água o galho da uva. Que eu prometo pra vocês que dá certo. Olha o índice de pegamento, gente. Olha o índice de enraizamento daqui. Todas. 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 Ah, uma não foi. Essa aqui não enraizou. Vamos jogar fora. Dois meses aqui não vai enraizar mais. Nem essa. Talvez eu tenha colocado do lado errado também, né? Pode ser. Pode ter acontecido. Essa aqui já era. Mas olha aqui quantas. Enraizou. Enraizou. Olha aqui, gente. Ah, Júnior. Posso pôr essa uva em vasos? Claro que pode. Tem que ter manutenção na uva, né, galera? Lembra sempre do meu vaso de cimento que quebrou. Mas olha lá, gente. Olha. Que bonitinho. Então aqui vocês já sabem, né? Agora, dois meses depois. Nosso amigo tubete. Só pra terminar o enraizamento. Ou já põe num vaso grande. Que isso aqui já vai, viu, gente? Já pode pôr num vasinho grande assim, ó. Consiga um tubete. Pode ser um tubetinho normal assim. Fura o fundo dele. Faz vários furinhos no fundo. Coloque um substrato rico em matéria orgânica. Fica mais bem solto e aerado, tá? Faz uma caminha assim pra sua uva. Cuidado que ela já tá com raiz. Então tenta não apertar demais as raízes dela, entendeu? Coloque gentilmente no seu potinho. Pega lá, ó. A uva. Essa aqui tem uma gavinha. Vamos pegar outra. Vamos pegar essa aqui, ó. Que já tem um... Até um local pra gente enfincar, ó. Que tá sem raízes. Tá vendo? Embaixo. Então a gente enfinca até onde não tem raízes. E agora, ó. Esse local que tem as raízes aqui, ó. Ela já vai... Ela já vai conseguir se desenvolver. Tá vendo? Essa aqui tá perfeita. E aí pegue mais substrato aqui. A gente já deixou um substratinho aqui, ó. E... Coloque bonitinho. Coloque aí bonitinho mais substrato. Esse processo aqui, gente, serve pra todas as uvas americanas. Isabel, Niágara, Niágara rosa, Niágara branca. Pode usar todas as uvas americanas, tá? Essas uvas dão certinho dessa forma. Você pode usar os cavalos também. Os cavalos fortes você pode usar. As uvas mais... Mais, digamos assim, aquelas mais especiais. Não é legal. O ideal é enxertar. Agora que a gente plantou isso aqui, gente, o que vocês precisam fazer? Não deixar seco isso aqui por nada. Sempre manter úmido. Por tudo nesse mundo, mantenha úmido. Pelos próximos dois meses, você tem que tomar muito cuidado. O primeiro mês é essencial. Que sempre fique mantendo úmido. E nos dois primeiros meses, não taque no sol. Deixe embaixo de uma varanda, embaixo de uma copa de árvore, num sombreamento, pra que a sua mudinha fique sadia. Se você deixar no sol, você pode secar esse substrato e a sua planta pode morrer. As suas raízes novinhas podem se perder lá nesse substrato. Então, mantenha úmido e mantenha num ambiente de sombra. Isso é muito importante pra você não perder tudo o que você fez até agora. Deixa eu mostrar pra vocês a nossa uva aqui. Olha os cachinhos, que gostoso. Olha lá. Um pé de uva, gente. Vaso de 30 litros esse aqui, tá? Tá funcionando bem. Só que as raízes da uva são muito agressivas. Quando você percebe isso, você percebe que se você tacar na água, ela enraize. Esse é o pulo do gato, tá? Olha só, nesse vaso aqui, como já tá saindo pra fora. Essa uva aqui, fininha. Então, a uva sempre precisa de uma poda de raízes. Então, os próximos dois vídeos que a gente vai fazer sobre uva, gente. Um é sobre enxertia de uva e o outro vai ser sobre poda de raízes de uva, tá? Que é necessária, principalmente pra vasos. Principalmente pra vasos não. Pra vasos. Se for na terra, não precisa. Que ela vai indo cada vez mais pro fundo e ficando cada vez mais forte. No vaso, a gente não tem essa possibilidade de deixar ela muito mais forte. Por isso que a uva, eu não gosto tanto pra vasos, tá, gente? Porque é uma planta de explosão. É uma planta deliciosa, é uma planta linda e é uma planta de explosão. Não é o melhor de todos pra vasos. Mas, quem não tem cão, continua caçando aí com gato, né? Então, a gente vai indo e vamos, vamos pra frente, vamos pra cima que a gente vai conseguir os melhores resultados. Quem gostou desse vídeo, mete o joião lá pra nós, que vale a pena, né, gente? Olha quanta uva enraizada. Esse aí merece joia, fala a verdade. Esse merece. Hoje foi bom. Se inscreve. Se inscreve aqui no canal. Você ajuda muito nós, tá? Se inscreve aí pra ajudar a gente. Que o canal tá crescendo. A gente tá fazendo cada vez coisas mais legais aqui. Mostrando cada vez mais os detalhes. Explicando pra vocês o que é bom fazer, o que não é bom fazer. Porque, como eu disse, sempre digo. O que eu já sofri, eu não quero que vocês sofram. Um abraço de coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau pra todos.